Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renato e eu sou o seu professor. Hoje nós continuaremos o conteúdo de Traumatologia Médico Legal e vamos entrar na área de Energias de Ordem Física. Os principais tópicos que irei apresentar na aula de hoje serão o que são essas energias. Nós veremos cada uma delas e conhecer as modalidades e exemplificá-las. As lesões produzidas por uma modalidade de ação capaz de modificar o estado físico dos corpos, cujo resultado pode se dar em ofensa corporal, dano à saúde ou morte. Essas são consideradas as energias de ordem física. Dentre as mais comuns, temos temperatura, eletricidade, pressão atmosférica, assim como luzes. A insolação não exige a ação direta dos raios solares, ou seja, o calor ambiental, além da ação solar, é a ausência da renovação de ar, a fadiga, o excesso de vapor d'água. Há de se levar também em conta alguns fatores intrínsecos, como o estado de repouso de atividade da vítima, patologias pré-existentes ligadas principalmente ao sistema circulatório e respiratório. A intermação decorre do excesso do calor ambiental em lugares mal arejados, quase sempre confinados e pouco abertos. Em relação à necrópsia, pode o legista constatar precocidade na rigidez cadavérica, espuma abundante, às vezes sanguinolenta, na boca, coração lenhoso, ventrículo esquerdo vazio e congestão pulmonar. As queimaduras são lesões resultantes da atuação direta do calor, em qualquer de suas formas, sobre o revestimento cutâneo ou organismo. Elas se classificam pela profundidade e extensão. A queimadura de primeiro grau causa um eritema simples, conhecido como sinal de Christensen, uma reação em que só a pele é atingida por uma vasodilactação cutânea, desaparece em horas ou dias. A de segundo grau é uma vesicação, ou criação de vesículas, em que flictenas apresentam líquido límpido ou amarelo, originário da liquefação do corpo mucoso, conhecido como sinal de chamber. A queimadura de segundo grau superficial tem uma pequena destruição da epiderme ou de parte da derme, com preservação nas células germinativas. A recuperação se dá de 2 a 3 semanas. A de segundo grau profunda conserva uma parte da derme e alguns elementos germinativos e faz com que a regeneração local da pele dure entre 6 a 7 semanas e, por uma infecção, ela pode progredir a queimadura de terceiro grau. Queimadura de terceiro grau é uma escarificação por comprometimento e posterior necrose. A cicatrização é lenta da periferia ao centro, resultando uma cicatriz retrátil e até queloide, porque o calor desencadeia a coagulação necrótica da camada basal de malpigue, que é substituída por tecidos sem características de elasticidade. A queimadura de quarto grau é caracterizada pela carbonização superficial profunda de todos os tecidos, inclusive o ósseo, acarretando na morte do indivíduo. Nos totalmente carbonizados ocorrem sinais peculiares, como grande redução de peso e de volume. O cadáver assume a posição de pugilista ou boxeador, em virtude da retração dos tecidos. O crânio estala em inúmeras fraturas. Os dentes podem se fender, alguns calcinam. As glândulas suprarrenais hipertrofiam-se e apresentam áreas de infarto hemorrágico. O fígado necroso. E o cérebro mostra-se com gesto. Segundo este critério, a classificação é feita de acordo com a extensão percentual da superfície corpórea lesada. Em geral, utilizando os esquemas de Bercou, que levam em conta uns tantos por cento relativos às áreas que constam na imagem ao lado. Na foto desses esquemas deve-se aplicar a regra dos nove, de Wallace, que na prática divide a superfície corpórea em áreas correspondentes a 9% ou múltiplos de nove, permitindo calcular a extensão da região atingida pela queimadura. Figurando o exemplo, a regra diz que a cabeça e o pescoço representam 9% da superfície corporal. Cada membro superior, 9%. Cada membro inferior, 18%. Tronco anterior e posterior, 18% cada um. Hiperíneo, 1%. A teoria do choque nervoso, versa sobre a dor das primeiras horas, que é tão intensa a ponto de poder determinar a morte pelo próprio choque, provocador de colapso cardiovascular. A teoria das intoxicações trata que durante de dois a quatro dias, que é o período máximo da gravidade das queimaduras, ocorre uma intoxicação devido à produção de inúmeras toxinas, devido à destruição dos tecidos, que são transmitidas por via hemática. A teoria das alterações do sangue explica pela deficiência circulatória, cuja gênese ou a origem se encontra nas modificações anatomofisiopatológicas que ocorrem no local da queimadura. As geladuras, que são lesões causadoras por baixa temperatura, são classificadas conforme a profundidade da lesão. Tem-se a de primeiro grau, causado por eritema, devido à constrição acentuada nos capilares. A de segundo grau são os flictenas, semelhantes às queimaduras. São produzidas por estase capilar. A de terceiro grau já é a necrose, posterior à modificação dos tecidos por coagulação do sangue dentro dos capilares. Na necrópsia, encontramos edema na face e no pescoço, flictenas e gangrena nos pés, fraturas ósseas e ruptura nos membros, hipertrofia no coração direito, congestão pulmonar, renal e hepática, anemia cerebral e rigor mortis intenso. A eletricidade possui três modalidades básicas de lesão, fulguração, fulminação e eletropleção. A fulguração é a perturbação causada no organismo por descarga elétrica cósmica ao raio, sem causar morte. A fulminação já é a mesma definição, porém, causando morte ao indivíduo. A eletropleção, isso mesmo, eletropleção, o cebolinha que criou esse termo, é de origem industrial, ou seja, qualquer descarga de origem industrial causando lesão ou morte no indivíduo. As lesões de eletricidade possuem algumas variedades e elas são conhecidas como a marca de Jelly Neck. A pressão atmosférica normal corresponde a uma atmosfera. À medida que subimos, ela diminui e o ar fica a rarefeito. O oxigênio e o gás carbônico caem e alteram um processo chamado hematose, que é a troca gasosa. O mal das montanhas, conhecido como o aumento dos glóbulos vermelhos ou poligoglobulia, junta todo esse processo com o esforço físico e aí os sintomas mais comuns são cefaleia, fadiga, tontura e vômitos. Geralmente, os elementos causadores da radioatividade são os raios-x e a energia atômica. As lesões locais causadas pelo raios-x são conhecidas como radiodermites e elas podem ser agrudas ou crônicas. A classificação é igualmente a classificação das queimadoras e desgeladoras. As lesões de primeiro grau são temporárias, duram 60 dias e deixam uma mancha escura. A de segundo grau é uma ulceração dolorosa com cicatrização difícil. E a de terceiro grau, conhecida como úlcera de Rontigan, mantém o tecido necrosado e é de gravíssima patologia. A luz e o som interessam a medicina legal porque podem acarretar perturbações neurosensoriais óticas ou auditivas. Onda sonora ou som é uma perturbação ou distúrbio mecânico transmitido através de um meio elástico em que a oscilação é a pressão. A sensibilidade do ouvido humano varia com a idade. À medida que envelhecem, são as pessoas acometidas a presbiacusia, ou seja, a máxima frequência audível diminui. E com isso, o nível de frequência sonora deve aumentar para ser detectável. Bom, finalizo a aula de hoje com a imagem dos principais agentes lesivos do uso sonoro. Agradeço a paciência de todos. Uma bom dia, boa tarde e boa noite para quem assiste, dependendo do horário. Dúvidas estou...